Cristo um dia colocou o amor dele no coração de vocês dois, por isso se conheceram, se apaixonaram, dessa paixão nasceu o amor, desse amor nasceu o matrimônio, é sempre Cristo agindo. Abraçando o matrimônio e desprometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que o prometeis. Amém. 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 Se inscreva. Se inscreva.